Como que seria eu, nessa época da política, tirando foto com grupos de pessoas necessitadas com cesta básica na mão E ao mesmo tempo, eu gritando que sou algum candidato Não corto no candidato do momento A Seir de Castro tem história e ajudou muita gente Seir de Castro pra mudar E você pode acreditar 20, 89, 5 Vamos juntos confirmar Eu quero te representar Trabalhar pela cidade Decidida, destemida Com ousadia e coragem Seir de Castro pra mudar